independente da crença de cada um todo mundo um dia já deve ter parado para pensar como seria o fim dos tempos não é o famoso apocalipse alguns acreditam que daqui a muitos anos o meteoro vai cair na terra e dizimar todos os seres humanos assim como aconteceu com os dinossauros já outros dizem que as guerras e o próprio ser humano irá acabar com tudo até mesmo um vírus que pode se alastrar por toda a humanidade mas o que o último livro da bíblia conhecido como apocalipse diz sobre o fim dos tempos esse é um dos livros da bíblia que mais mexe com as pessoas pois apocalipse aparecem vários personagens assustadores várias bestas cavaleiros anjos quatro cavaleiros do apocalipse demônios pragas de gafanhotos e muito mais então no vídeo de hoje vamos mostrar pra vocês como seria o fim dos tempos segundo a bíblia o apocalipse mas antes galera se ainda não inscrito no canal desce a tela um pouquinho clique nesse botão vermelho e faça essa parte aqui do você sabia e como de costume vai deixar logo o seu joinha e é deixa o joinha aí se você está relaxando com esse vídeo na quarentena e agora então bora pro vídeo puxa a vinheta fala galera beleza mas eu sou o lucas cavaleiro marques ou pagamento daniel três cabeças moro e até hoje muita gente se questiona se um dia o mundo vai realmente acabar e também como isso vai acontecer e segundo a bíblia existe uma resposta para isso e está escrita no último livro no apocalipse lá conta que o fim dos tempos um dia vai chegar e quando isso acontecer não vai ser nada agradável e tudo isso que está escrito no apocalipse veio de um profeta que teve várias visões e escreveu tudo com várias histórias assustadoras tipo um filme de terror então se prepare aí porque segundo a bíblia segundo o apocalipse o fim do mundo vai ser cheio de catástrofes naturais o céu vai se apagar um exército de demônios vão ser liberados e muitas outras coisas ruins poderão acontecer mas galera no final o bem sempre vencerá o mal agora então vamos para a história o apocalipse o último livro da bíblia lá no início da era cristã existia uma grande opressão do império romano que perseguiu a comunidade judaico cristã do mediterrâneo nessa época o império romano propagava que o imperador era um senhor do mundo tipo deus na terra mas não era isso que os cristãos acreditavam pois para eles o senhor dos senhores era jesus e no meio então de todo esse caos o governante então acabou criando um sistema que acabava controlando a vida de todo mundo sendo assim o povo deveria prestar culto ao imperador como se ele realmente fosse um deus e esse novo sistema além de fazer a galera cultuar o imperador também controlava o que era produzido na sociedade agrícola e assim eles exploravam os pobres para manter os privilégios dos mais ricos mas tudo isso que estava acontecendo galera ea totalmente contra o que os cristãos acreditavam pois eles compartilhavam seus bens e ensinavam para todos que todo mundo era igual independente de classe social e tudo mais então foi mais ou menos aí com essa divergência de idéias que os romanos começaram a perseguir os cristãos e foi nesse contexto nessa época marcada por violência e hostilidade que joão o profeta um dos quatro evangelistas teria escrito então o último livro da bíblia segundo as histórias joão então teria tido uma visão ele previu o fim dos tempos e com isso ele escreveu o livro da revelação que ficou mais conhecido também como o livro do apocalipse e esse livro foi escrito no ano 95 depois de cristo na pequena ilha grega de pátimos no mar é geu e nesse livro então o profeta joão relatou algumas conversas e revelações que jesus cristo tinha feito pra ele escrevendo também como seria o fim daqueles dias uma onda de caos mas com a vitória do bem sobre o mal e aí nesse contexto galera surge uma das histórias mais fantásticas e terríveis da literatura universal que no caso é o apocalipse o último livro da bíblia relatando como seria o nosso fim o fim dos tempos mas vale lembrar galera que a bíblia é um livro muito antigo e suas histórias e simbolismo podem ser interpretadas de várias maneiras diferentes pois cada um tem a sua visão e também pode ter o seu significado pessoal mas agora então vamos ver o que aconteceria no apocalipse o fim dos tempos segundo a bíblia imagine que um dia você esteja de boa andando pela rua quando de repente do nada várias pessoas somem da sua frente como assim tem pessoas e aí do nada ela simplesmente desaparece do nada igual fumaça exatamente é então do nada você olha para um lado e olha para o outro e as pessoas começam a desaparecer e a cidade fica totalmente vazia mas não foram só as pessoas ao seu redor que desapareceram e sim várias pessoas espalhadas no mundo inteiro deixando no chão apenas as suas roupas com isso então rapidamente o mundo se transforma em um caos vários acidentes começam a acontecer porque pessoas que estavam dirigindo carros ou fazendo alguma função como por exemplo também sei lá pilotando um avião simplesmente desaparecem causando um caos total no mundo os hospitais ficaram lotados pelas vítimas dos acidentes e o pior galera vários médicos e enfermeiros também desapareceram bom tudo isso que contamos galera o desaparecimento eo caos seria o início de todo o apocalipse e esse começo das pessoas sumirem é chamado também de arrebatamento e no caso essas pessoas que desapareceram foram salvas aqui da terra foram salvas de um enorme problema que está apenas começando e aí depois do arrebatamento começa o apocalipse e a partir de então várias catástrofes naturais começam a acontecer em todo o mundo guerras conflitos destruição podemos dizer que depois do arrebatamento iria começar um verdadeiro reino do terror aqui na terra e enquanto isso lá no céu jesus teria um livro especial em suas mãos um livro selado em sete selos e que quando ele abre cada selo uma coisa terrível acontece aqui na terra os quatro primeiros selos trazem os temidos quatro cavaleiros do apocalipse que assim que libertados viriam direto para a terra então em meio de um cenário de guerra desordem fome e morte jesus abre o primeiro selo e chega o primeiro cavaleiro do apocalipse o primeiro cavaleiro do apocalipse então vem até a terra montado em um cavalo branco com o arco na mão e uma coroa na cabeça esse o primeiro cavaleiro representa o anticristo o anticristo surge no meio do caos como se fosse um líder alguém de cargo político muito importante poderoso com sua grande sabedoria e o dom da palavra esse cavaleiro acaba convencendo os grandes líderes a criar um novo tipo de governo mas existem algumas pessoas que interpretam que esse primeiro cavaleiro simbolizaria jesus cristo depois da chegada do primeiro cavaleiro jesus libera o segundo selo o que acaba liberando mais outro cavaleiro dessa vez o cavaleiro está montado em um cavalo vermelho e segurando uma espada esse cavaleiro veio para a terra para tirar a paz das pessoas e também para instalar uma guerra ainda maior fazendo pessoas lutarem umas contra as outras depois disso o terceiro selo foi aberto e o terceiro cavaleiro apocalipse apareceu trazendo assim a fome para o mundo esse terceiro cavaleiro chega montado em um cavalo preto com uma balança na mão fazendo ofertas exorbitantes o que significaria escassez nos produtos por isso a fome ou seja galera nessa altura do campeonato a terra já tá uma bagunça várias pessoas brigando passando fome e para se aproveitar de tudo isso um governo ou algo do tipo começa a se unificar dominando a terra tudo estaria muito caro e as pessoas comuns teriam dificuldade de se alimentar causando assim a fome no mundo quando o quarto selo é aberto surge então o último cavaleiro do apocalipse que aparece montado em um cavalo amarelo ele representa a morte e causa as pragas mais fome mais guerras e também mais destruição ele veio para piorar ainda mais tudo aquilo que já estava ruim com a abertura do quinto selo joão teve uma visão das almas das pessoas que até o último momento foram fiéis a deus pessoas que naquela época foram caçadas e perderam suas vidas por conta de sua fé joão viu também que as pessoas que se foram essas que adoravam deus até o final se tornaram mártires e perguntaram a deus como ele iria resolver todo aquele problema como ele iria fazer a justiça deus então disse a eles para eles esperarem mais um pouco pois na terra ainda estava acontecendo um tipo de grande teste pois naquele cenário ainda existiam alguns cristãos que precisavam provar a sua fé então as pessoas que primeiro sumiram no arrebatamento eram as pessoas 100% de deus isso foram salvas e aí tinha pessoas que eram ainda não sabiam dava tempo de serem salvas exatamente então nesse período algumas pessoas acabaram se corrompendo com sistemas e já outras acabaram se doando para a fé como o mundo estava um verdadeiro caos seria esse o verdadeiro teste para ver se você iria continuar seguindo deus e sabe lá o que poderia acontecer mas você tinha que acreditar na sua fé ou se você por conta de medo iria se aliar aos romanos aos do mal aos cavaleiros ao que seja entendeu cada um vai ter o que plantou como a pessoa às vezes fez uma vida muito boa já foi arrebatado ele vai ter uma vida de boa agora o cara que se converteu nesse último é o julgamento final é o julgamento final é a chance que está acontecendo ali para ser o último julgamento de deus é a chance exato você não presta mesmo sai não você se salvou nesse meio termo é isso que a gente acha na real né porque a interpretação vem de cada um então no sexto selo o joão teria visto tudo isso que aqueles que foram fiéis a deus mesmo durante todo aquele caos no final do sofrimento iria dar tudo certo então depois dessa visão jesus abriu o sétimo selo e depois disso então as sete trombetas foram entregues a sete anjos e de um por um esses anjos agora começam a tocar as suas trombetas e cada trombeta tocada causaria eventos catastróficos aqui na terra então quando o primeiro anjo toca sua trombeta uma chuva de pedras fogo e sangue atinge o nosso planeta destruindo todo o solo e vegetação ou seja mesmo depois de toda a guerra e conflito agora sim é que a terra começa a se destruir de verdade ao som da segunda trombeta um grande meteoro é lançado nos mares destruindo assim um terço da vida marinha e causando assim mais estragos no mundo tsunami terremoto quando a terceira trombeta então é tocada mas outro meteoro cai na terra só que dessa vez caindo em rios e lagos destruindo assim mais vidas aquáticas e acabando com boa parte da água doce do mundo na quarta trombeta um terço do sol da lua e das estrelas perdem o seu brilho e o céu fica completamente escuro se já não bastasse tudo isso é tocada a quinta trombeta que libera uma praga terrível na terra uma grande praga de gafanhotos que ataca e tortura a humanidade segundo a bíblia esses gafanhotos iriam surgir no céu como uma gigantesca nuvem de fumaça tomando conta de tudo atormentando assim todos os infiéis mas não são simples gafanhotos não eles são venenosos com cauda de escorpião armadura de ferro dentes de leão cabelo de mulher e rosto de homens é um monstro não é um gafanhoto liberou um monstro é um monstro chamado gafanhoto que de gafanhoto não tem nada não é sério mesmo imagina se tudo nada vem esses bichos para atacar a terra credo deus então pediu para que esses gafanhotos ou monstros não acabasse de vez com a humanidade mas que ficassem aqui atormentando eles durante cinco meses e por causa disso joão escreveu no livro o seguinte naqueles dias as pessoas vão procurar a morte e não a encontrarão vão desejar morrer mas a morte fugirá delas ou seja um cartilho frio ainda na nossa mano então nesse momento está instalado sofrimento aqui na terra depois ao som da sexta trombeta é liberado um exército de demônios que dessa vez dizima um terço da humanidade os gafanhotos vieram só para fazer a galera sofrer agora esses aqui vai acabar mesmo e assim com a chegada dos demônios antes mesmo da sétima trombeta ser tocada muita coisa ruim vai acontecer aqui na terra a terra vai se parecer o verdadeiro inferno novas pragas desastres naturais e segundo a bíblia israel seria o único país estável e seguro durante essa situação nesse tempo o anticristo chamado como a besta ou satanás vai reunir toda a sua força e entrar em guerra com jerusalém e aí então que quando essa guerra começar e israel tiver no seu pior momento prestes a ser destruída jesus vai voltar à terra com seus exércitos no céu para livrar a terra do anticristo e de seus seguidores jesus então vai deixar até o último último momento para assim depois me com todos os ruins e ver quem realmente foi fiel a ele até o último dos últimos momentos então com a chegada de jesus para acabar com a guerra acontece uma grande batalha onde o anticristo é derrubado e ele acaba sendo preso no abismo com correntes durante mil anos e é depois disso tudo que começa uma nova era uma batalha vencida por jesus cristo começa a era chamada o reino dos mil anos em outras palavras durante esses mil anos a paz e a calmaria iriam reinar sobre a terra mas apenas para as poucas pessoas que restaram só que no final dos mil anos o anticristo será liberado podendo sair da prisão por um curto tempo só que segundo as visões de joão ninguém sabe exatamente quanto tempo será este curto tempo quanto tempo o anticristo ficará aqui na terra nisso o anticristo vai tentar reunir mais uma vez um exército para tentar pela última vez derrotar o todo poderoso ele então iria tentar invadir israel levando as suas tropas para o sul onde atualmente é o norte da áfrica incluindo o egito ea líbia e aí começa mais uma última e épica batalha a batalha final do bem contra o mal dessa vez jesus não pode prisionar né tem que acabar mesmo com esse demônio jesus contra o satanás a batalha começa deus então envia fogos do céu para destruí-lo e satanás finalmente é lançado em um lago de fogo e enxofre onde ele ficará por toda a eternidade realmente acabou com esse mal efe e segundo a bíblia depois de tudo isso depois da guerra acabar e depois de todo esse teste ter acontecido digamos assim é aí que acontece o famoso juízo final onde os santos vão para o céu e os pecadores vão para o inferno depois disso o sol volta a brilhar e surge um novo mundo e uma nova vida de paz e tranquilidade segundo a bíblia então depois disso tudo deus cria um novo céu e uma nova terra porque a primeira foi totalmente contaminada pelo pecado e é nesse momento que surge o reino do bem uma terra onde os novos habitantes vivem feliz e em paz depois do apocalipse lá é uma terra que segundo a bíblia deus está constantemente com eles e todas as pessoas vivem juntas compartilhando as coisas boas do paraíso diferente da nossa terra lá é um lugar onde não existe tristeza não existe dor e nem sofrimento pois a galera já teria passado por tudo isso ea bíblia ainda diz que lá vai ser um lugar onde nem vai existir luto pois a morte não vai mais acontecer ou seja mesmo depois de tudo isso depois de todo o caos depois de toda a confusão guerra fome da manhã do demônio e tudo mais meteoro para o apocalipse tem um final feliz para aqueles que são tementes a deus é claro né e segundo a bíblia finalmente o homem vai viver em sintonia com deus todas as pessoas né e com isso então as dores acabam e o ciclo se fecha eliminando de vez assim todo o mal e todos os pecados da terra esse então galera seria o fim dos tempos segundo a bíblia o mundo iria acabar pessoas iriam sofrer por um grande período mas depois disso tudo se resolveria para aqueles que amam a deus é claro galera que isso tudo que a gente falou foi um resumão é o livro é muito grande e também como ele foi escrito há muito tempo cada pessoa tem uma visão tem uma interpretação dos textos não só interpretação mas também ligação com alguma coisa do mundo então galera não estamos aqui para desrespeitar a opinião de ninguém estamos apenas passando uma visão das várias que existem sobre o apocalipse e lembrando também galera que esse apocalipse o fim dos tempos da bíblia que é o livro sagrado do cristianismo então cada um mais uma vez tem a sua visão diferente ou não do fim do mundo essa é a visão dos cristãos beleza é claro também que existem diversos tipos de cristão e isso não é igual para todos tá pessoal mas certa forma essa visão resumida do apocalipse se vocês gostarem deixe seu like logo agora e também se vocês quiserem que a gente faça vídeo de outras histórias de fim do mundo de outras religiões ou até mesmo de previsões coisas que podem acontecer deixa nos comentários aqui embaixo que a gente pode trazer pra vocês ou é isso galera siga a gente nas redes sociais estão aqui na tela compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais manda lá pra geral aproveita que a galera está sem nada pra fazer e mostre esse vídeo é isso galera ficamos por aqui então espero que você tenha gostado mais uma vez inscreva no canal se não é inscrito assista outro vídeo aqui do canal ou aguarde vídeo vai sair amanhã bom galera nós vamos ficando por aqui muito obrigado pela sua visualização isso tudo pessoal valeu no final de tudo a gente tem que ser o que do bem é isso do bem fazer o bem só isso e aí